Das práticas sustentáveis, a soja poderá ser carbono neutro até 2030. Sobre o estudo que analisou o potencial de mitigação de gases de efeito estufa das ações de descarbonização da produção da oleaginosa, da FGV, eu converso agora com Cícero Zanetti de Lima, que é pesquisador do Observatório de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. O prazer é todo nosso, Cícero, em recebê-lo aqui para essa conversa, esse bate-papo. Agora, fala para a gente, o estudo foi concluído recentemente. O que ele aponta, então, para o que deve ser feito para mitigar cada vez mais esses gases de efeito estufa e chegar, então, em percentuais elevados de redução ou até mesmo sem aumentar cada vez mais esses gases para esses próximos oito anos? É, então, é muito importante deixar claro que nesse estudo que nós concluímos do Observatório de Bioeconomia, nós não temos a intenção de relacionar a expansão da produção de soja e a mitigação de carbono com desmatamento, por exemplo. Nós não temos uma relação de causalidade no estudo. O que nós investigamos é o potencial da cultura, né? E o que nós mostramos nesse estudo? A soja, hoje, ela é uma produção agrícola de baixa emissão de carbono. Então, isso gira em torno de 9 milhões de toneladas por ano, o saldo positivo. Aquilo tudo que a soja emite, menos todas as remoções da soja, né? Pelo uso de diferentes tecnologias de baixo carbono. Então, para a gente colocar isso em perspectiva, para a gente ter uma ideia do tamanho dessas emissões, quando a gente considera só as emissões da soja em relação ao que a agropecuária toda emite, isso dá em torno de 1,5%, né? Então, as emissões são muito baixas, né? Então, o que o estudo acaba complementando, ele acaba mostrando que o avanço das tecnologias de baixo carbono podem colocar a soja em um outro patamar, deixando de ser carbono, deixando de ser uma soja de baixo carbono para ser uma soja totalmente carbono neutro. Para chegar até essa nomenclatura, né? Carbono neutro, aprofundar, então, as boas práticas, não é mesmo isso que o estudo aponta? É, então, é avançar justamente nas práticas de baixo carbono. A gente já tem uma ampla utilização da tecnologia de fixação biológica de nitrogênio, então, é estimado aí que 90% da área de soja utiliza essa prática. E a gente frisa no trabalho que o avanço do plantio direto em alta qualidade, ou seja, o sistema de plantio direto, baseado em a cobertura do solo, rotação de culturas e o mínimo revolvimento do solo, pode contribuir ainda mais para o acúmulo de matéria orgânica no solo, o acúmulo de carbono no solo, aumentando a produtividade do sistema. E de uma maneira mais completa ainda, com mais potencial, seriam os sistemas integrados de produção, onde você tem a produção da lavoura de soja e de floresta, do componente florestal, na mesma área, que são os chamados integração lavoura-floresta, né? E aí a gente estima, por exemplo, que numa floresta de eucalipto, e aí tem alguns parâmetros aqui do nosso estudo, mas que para cada um milhão de toneladas de CO2 equivalente emitidas pela soja, outros 10 milhões são removidos do ar, seja pelo acúmulo de carbono na madeira ou na própria planta em si, né? E também no solo. E aí o que é importante deixar claro aqui é que o sojicultor, a nossa agricultura, ele precisa ter uma mudança de paradigma, né? Você precisa ser agora especializado não só em uma produção, mas em duas produções. E a gente precisa mostrar para o setor que o ativo ambiental não é somente a madeira que vai ficar lá em pé, a floresta, e sim pensar que o carbono acumulado nos próximos anos ele também é um ativo com alto valor agregado para esse setor, para esse sojicultor. Então a gente precisa pensar lá na frente, quanto que vai valer uma tonelada de carbono mitigada num futuro mercado de carbono? Então são essas questões que a gente precisa colocar e começar a pensar numa estratégia de um agro com uma baixa pegada de carbono no futuro. Porque o ILPF é um sistema já de grande potencial de redução dos gases que provocam o efeito estufa. E o estudo aponta que essa área cultivada, utilizando cada vez mais esse sistema, esse sistema pode aumentar esse potencial de mitigação. seria muito positivo, não é mesmo? Mas na prática os resultados podem até serem melhores do que a gente já vê hoje, não é? Porque já que o Brasil está implantando cada vez mais esse sistema. Sim, sim, as nossas expectativas é... Nós temos aí o plano do ABC+, e aí inclusive nós estamos fazendo algumas projeções dos sistemas integrados até 2050, então as perspectivas são boas. Mas é claro, é aquilo que eu falei, né? A gente precisa sair dessa superespecialização em uma única cultura e avançar para diferentes produções na mesma área. Então isso tudo envolve a questão de financiamento, de boas práticas, de assistência técnica qualificada, assistência rural. Então eu acredito assim, eu sou muito otimista, né? Então nós estamos caminhando nessa direção e sobretudo, como eu falei, a gente precisa entender que ter uma baixa pegada de carbono, proteger o meio ambiente, não é somente dizer que nós estamos reduzindo as nossas emissões, a gente tem que pensar nisso como um ativo a longo prazo que nós vamos ter junto com o nosso setor, na nossa formação de valor na cadeia, o que é muito importante, isso é muito importante. É porque, Cícero, o MAPA, ele tem, o Ministério da Agricultura, ele tem, ao longo dos anos, vem trabalhando para incentivar produtores a serem sustentáveis. Aí você citou o plano ABC, né? O ABC+, e a meta, então, até 2030, é de reduzir em mais de 1 bilhão de toneladas de CO2. Sistema de plantio direto e LPF também são ações previstas. Então, ou seja, as metas estão aí para uma agricultura cada vez mais sustentável. É o que o estudo aponta também, continuar, dar continuidade a esses sistemas todos que a gente vê que são empregados, mas que eles cresçam cada vez mais. Isso, é exatamente isso. E a gente mostra, inclusive, em alguns estudos do Observatório, tem um estudo da pecuária também, mostrando que somente a dinâmica de pastagens no longo prazo, que a gente olha os dados e o total de pastagens vem caindo, se nós pegarmos essa área liberada de pastagens e utilizarmos com técnicas de baixo carbono, de alta produtividade, como eu acabei de citar aqui, já cumpririam aí grande parte do plano ABC+, e as metas também de mais longo prazo para 2050. Então, é o momento da gente começar a pensar estrategicamente. Cícero, o sistema de plantio direto, ele tem potencial, então, de remover quantas toneladas de CO2? Então, o que a gente define como um sistema de plantio direto de alta qualidade é aquele que é sustentado por esses três pilares que eu comentei. Então, no momento que o sojicultor, o produtor rural, ele tem algum déficit, ele tem alguma decisão onde ele diminui a questão da rotação de cultura ou até mesmo reduz a cobertura do solo, a gente começa a ter um pouco menos de matéria orgânica, um pouco menos de produtividade. Então, a gente chama isso de um sistema de plantio direto, não que ele esteja errado, mas de baixa qualidade frente ao potencial que tem um sistema de plantio direto bem feito. E a gente estima que para cada hectare de sistema de plantio direto seria 1,8, aproximadamente 2 toneladas de CO2 equivalente por hectare. Isso dá o dobro de um sistema de baixa qualidade. Então, o potencial de remoção de carbono, de acúmulo de carbono no solo é muito grande quando você mantém o sistema de plantio direto nesses três pilares. Está certo. Agora, Luiz, tudo vem em um momento, não é mesmo, Cícero, onde o mundo cobra pelas práticas sustentáveis? É, com certeza. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para ser, além de um grande player no comércio, nas exportações do agronegócio, de proteína animal, proteína vegetal, como também o país que detém essas boas práticas, essas tecnologias de baixo carbono, de clima tropical, subtropical, e que também pode potencializar essa redução, essa remoção de gases de efeito estufa. E também, de novo, num futuro mercado de carbono, a gente já entrar nesse mercado numa posição mais competitiva e para ganhar uma fatia nesse mercado de carbono. É, esperar a regulamentação, Cícero. Agora, para a gente chegar, então, no carbono neutro, o estudo aponta que a gente sabe que as tecnologias estão aí, estão sendo empregadas no campo. Agora, deveria ter mais investimentos em relação a tudo isso que você colocou aqui, mais investimentos para poder chegar nesse número daqui a oito anos? É, então, a velocidade de adoção dessas práticas para que as metas do Plano ABC+, sejam cumpridas, elas são bastante... A gente precisa acelerar a adoção dessas práticas para que a gente cumpra essas metas. E aí, a questão de você ter um ambiente econômico estável, onde você consiga pensar no longo prazo, porque a gente precisa lembrar que a decisão desses agricultores é estritamente local, mas quando eles olham os preços das commodities, eles olham a conjuntura, essas decisões são nacionais. Então, ele olha o preço, ele olha a dinâmica de mercado, ele olha a questão da estabilidade política. Então, para tomar as decisões no futuro. Então, a questão do financiamento e da transferência de tecnologia, da assistência técnica, elas são fundamentais para que você tenha segurança de pensar em fazer um grande investimento para o futuro. Então, quando a gente olha os dados do SICOR, que você tem a questão do financiamento dessas práticas de carbono, a gente percebe que a velocidade com que esses contratos estão acontecendo, eles precisam aumentar, a gente precisa ter um volume um pouco maior para que essas práticas, elas consigam avançar mais rápido. Tá certo. Cícero Zanetti de Lima, pesquisador do Observatório de Bioeconomia da FGV, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no AgroTarde. Obrigado, obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.